Oi, tudo bem? Eu sou o Tegon Junior, quero ajudar você a dizer adeus a gastrite, a zia e a refluxo de forma 100% natural e nesse vídeo eu vou falar para você sobre algo super legal, como utilizar o IP roxo, também conhecido como pau d'arco no tratamento da gastrite, fique comigo, não perca! Bom, vamos iniciar a apresentação sobre o IP roxo, também conhecido como pau d'arco eu quero aproveitar aqui e convidar você para me seguir nas redes sociais, então tenho a minha página no Facebook facebook.tegonjunoficial, você pode estar seguindo também o meu canal do Youtube, é o barra tegonjúnior e agora também no Instagram, arroba tegonjúnior O IP roxo é uma planta nativa do Brasil, ela é da Mata Atlântica, é essa planta aqui da foto O nome científico dela são esses nomes que estão aí acima, então é Androantos impetiginosos mas ela também é conhecida como Taberbuia impetiginosa É um produto típico do Brasil que infelizmente vocês vão ver que ele é muito mais aproveitado no exterior do que aqui no próprio Brasil Eu vou estar mostrando para você algumas pesquisas científicas que demonstram aí como é que é feito o uso dessa planta para o tratamento de úlceras e gastrites Então vamos lá para o primeiro artigo Esse artigo aqui é de 2008, então aqui abaixo está os dados do artigo Então esse artigo foi feito utilizando o extrato alcoólico da casca do IP roxo Então foram utilizados concentrações de 30mg por quilo e de 1000mg por quilo A pesquisa foi feita provocando úlceras em ratos com o uso de etanol, que é o álcool e o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório Eles usam essa substância para provocar úlcera nos ratos O que foi observado nessa pesquisa? O efeito anti-úlcera foi confirmado Então houve aumento na produção da mucosa do estômago e houve diminuição na acidez do estômago E as úlceras foram bem reduzidas nos ratos que utilizaram o extrato alcoólico da casca do IP roxo Então a conclusão desse estudo é que os resultados indicam que a planta tem efeito protetivo contra lesões gástricas Vamos agora para o segundo estudo Esse estudo é de 2009 Está o título aqui abaixo Então o que esse estudo aqui, como é que foi feito? Esse estudo é um estudo mais de revisão Então ele relata que o pau d'arco Ele é utilizado desde 1873 de forma medicinal E ele passou a chamar a atenção na década de 60 Quando a imprensa brasileira noticiou casos de cura de câncer Então essa pesquisa Ela se interessou pelos efeitos anti-câncer Do IP roxo Eles identificaram que esse efeito anti-câncer é principalmente devido aos compostos bioativos presentes na planta Os dois principais seriam o lapachol e o beta-lapachone O uso dessa planta aparenta ser seguro E seria capaz de interferir também no ciclo de vitamina K do corpo A conclusão desse estudo é que seriam necessários mais estudos dos efeitos clínicos Com formas de extratos padronizados Eles verificaram que os estudos que eram feitos até então Eram feitos cada um com o tipo de extrato da planta Então não se tem uma padronização do tipo de extrato que está sendo utilizado nas pesquisas Esse é o terceiro estudo É um estudo de 2013 Ele foi feito também com o extrato alcoólico da casca do IP roxo Utilizando as concentrações de 100 e 300 mg por kg A experiência então também foi provocado úlceras em ratos Só que com o uso do ácido acético O que foi observado nesse estudo? Então houve efeito antiúlcera com a redução de 44% e de 36% De acordo com as dosagens utilizadas Eles verificaram que houve um aumento na espessura da mucosa do estômago E também houve uma maior proliferação celular A conclusão é que os resultados indicam que o extrato Acelera a recuperação das úlceras gástricas em ratos Esse quarto estudo é um estudo brasileiro de 2007 Na verdade ele é uma tese de doutorado Foi apresentado na Universidade Federal do Paraná Do André Tuardowski Então esse estudo é o mais completo de todos que eu apresentei até agora O que foi utilizado aqui? Então foi utilizado o extrato hidroalcoólico da casca do IP roxo Então em várias concentrações De 30, 100, 300 e de 1000 mg por kg A experiência foi a seguinte Então foram provocadas úlceras agudas em camundongos, ratos e coelhos Utilizando o etanol, que é o álcool, e o ibuprofeno, anti-inflamatório E também foram provocadas úlceras crônicas com o uso do ácido acético O que foi observado nesse estudo? Então o extrato hidroalcoólico do IP roxo Ele apresentou efeito protetor gástrico em todos os casos de úlcera induzida A proteção se mostrou dose dependente O que significa isso? Que quanto maior a dosagem Maior a porcentagem de proteção que foi oferecida Então se a gente voltar aqui A gente vai ver que teve Um estudo que foi feito com 100, 300 e 1000 mg No caso da úlcera provocada por etanol Então verificou-se que a dosagem de 1000 mg Apresentou uma proteção maior Que a dosagem de 100 mg Em outros casos foi utilizada a dosagem de 30, 100 e 300 Nesses casos, verificou-se que a dosagem de 300 Ofereceu uma proteção maior que a de 30 e a de 100 mg A proteção se dá por fatores protetores Que é o aumento da mucosa gástrica E também pela diminuição de fatores agressores Que ele provoca uma diminuição na produção de ácido no estômago É uma diminuição diferente do que ocorre com o omeprazol Mas ela é suficiente para diminuir a agressão no caso de uma úlcera E a proteção foi maior do que o omeprazol Então nesse estudo foi utilizado também o omeprazol como comparação E os resultados com o IP roxo Foram melhores do que os resultados com o omeprazol A conclusão do estudo É que as ações protetoras gástricas produzidas pelo extrato Do IP roxo Envolveram mais de um mecanismo de ação Então, ou seja Foi o mecanismo da proteção E o mecanismo da diminuição dos agressores E eles verificaram também que Alguns estudos indicam que o IP roxo Também tem ação anti-H pylori Então isso torna essa planta Uma fonte potencial para novos estudos E que seria uma forma alternativa de tratamento Para os problemas gástricos Principalmente úlceras e gastritis Bom, como até agora Os principais estudos que eu encontrei Foram todos utilizando o extrato alcoólico E algumas pessoas me questionaram a respeito do chá Eu encontrei então esse livro aqui Esse livro aqui em inglês Ele é de 2015 E ele cita O chá do IP roxo Então é só ressalvar aqui uma coisa Que esse livro é É um guia Baseado em evidências científicas Para o uso de produtos Herbais medicinais Então essas informações aqui Foram retiradas desse livro E no livro também tem o embasamento científico Da onde ele tirou Essas informações Então o chá do IP roxo Ele é feito com a casca também Do IP Então ele tem a observação ainda Que de preferência Se utiliza a parte interior Da casca Da árvore Contraindicações Ele não indicou praticamente Contraindicações Ele ainda ressalva que nos Estados Unidos O FDA Que é o agorregulador americano Ele considera o IP roxo como GRAS Isso na classificação dele Significa geralmente reconhecido como seguro Efeitos colaterais Também não há muitos dados Nem registros Em ratos Só foi observado toxicidade Em doses muito altas E uma coisa importante Que ele observa no livro É que o maior risco ocorre Quando você não se compra O produto de qualidade no mercado Ele pode vir Tanto falsificado Se é um outro produto Que de repente tem alguma toxicidade Ou até mesmo sujeiras Naquele produto Então essas impurezas Que podem estar vindo junto Com a planta Podem apresentar algum Efeito colateral Mas na maioria dos casos Não é devido ao uso Do IP roxo em si A dosagem que seria utilizada Para fazer o chá Seria de 1 a 2 gramas da casca Na forma de chá Duas vezes ao dia Então seguindo essa recomendação Seria até mesmo Até uma dosagem De 4 gramas por dia O chá você prepararia Para cada 2 gramas Cerca de 200 ml de água Onde adquirir o extrato Então é uma dificuldade Aqui no Brasil Para você adquirir esse extrato Então você Talvez tenha que procurar Uma farmácia de manipulação E solicitar lá O preparo Específico do extrato Do pau d'arco Ou também conhecido como IP roxo Algum produto já pronto Aqui Eu não encontrei Eu fiz algumas pesquisas Não encontrei Encontrei apenas Para importar Então eu separei aqui Duas marcas Que eu considero De qualidade Que você pode estar procurando Também Se você desejar importar O seu extrato Isso aqui eu achei legal De apresentar É um depoimento Que eu retirei Do site Biovea Então essa pessoa aqui Ela relata Que Utilizou O extrato Do pau d'arco Então ela Para tratamento Da gastrite Então ela diz aqui Passei longos anos Utilizando o meprazol Por causa da minha gastrite E agora Depois desse medicamento Pude largar o meprazol Numa boa Nem preciso ficar dependente Desse medicamento O pau d'arco Para me sentir melhor Porque ele simplesmente Curou a minha gastrite Então O que que ela Ela está dizendo Que ela parou de utilizar O meprazol Ela utilizou o pau d'arco Por um tempo E ela nem precisa Utilizar ele regularmente Ela simplesmente Se livrou Do problema da gastrite De forma 100% natural E é isso que eu sempre Quero trazer para vocês Aqui Formas De tratamento 100% naturais Que vão agir Na causa do seu problema E deixar você livre Livre de medicamentos E livre para poder fazer As suas refeições E aproveitar E com prazer O momento da Da refeição Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Clique um joinha Deu uma força Para a gente estar Postando os próximos vídeos Se por acaso Você ainda não se inscreveu No meu canal Não perca tempo Se inscreva Tem vídeo novo Toda semana Você vai receber Muito conteúdo De qualidade Se você acha Que esse material Pode ajudar Alguém Compartilhe Alguém Que precisa Dessa dica É muito importante A gente passar Para frente O nosso conhecimento Eu fico por aqui E Adeus Fazia